Boa noite a todos, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigadão pela presença. Obrigado, iMasters. Eu queria, na verdade, contar um case. Eu sou cientista de dados na Amo Varejo. Muita gente não conhece o que é a Amo Varejo. Ela é uma empresa, entre aspas, holding da Emmartin, Artex, loja física e loja virtual. Trabalho com visão computacional e machine learning lá dentro. A gente tá com uns projetos novos, bem recente. Entrei lá esse mês. E eu vim trazer um case pra vocês. Vou descer aqui a IDE pra facilitar um pouco. Pra não quebrar ali em cima. Mas bem que ficou bom. É o seguinte. Eu, há uns tempos atrás, fiz um hackathon com o Pedro Marcum. Quem não conhece ele foi candidato a deputado, candidato a vereador. Eu falo baixo, desculpa, só vou aumentar. E, sendo candidato a deputado e vereador, alguma coisa assim, ele era responsável pelo projeto de dados abertos da prefeitura, dados abertos do governo, e começou essa expansão. E eu achei interessante. Falei, ah, vamos dar uma olhada, vamos ver se tem alguma coisa legal. Sentei com ele, a gente começou a bater um papo. E aí chegou na ideia maluca de montar um classificador pra saber se o projeto de lei passou ou não. E aí ele tinha os dados de vários projetos de lei. E, enfim, meio evil, né? Pode ser usado pro mal. Mas chegou num estado bom, no final das contas. Então, eu queria até aproveitar, pegar um pouquinho do gancho aqui, agradecer o... Marcos? Marcos. Eu ia falar Marcio. É o Marcos que deu o step do fluxo, então vai me ajudar bastante. Aqui tem um exemplo de fluxo. Isso foi feito numa hackathon embebida com cerveja e Red Bull. Então, o modelo não ficou lá aquelas coisas. Era três horas da manhã que a gente acabou. Mas dá pra ter uma boa ideia de algumas horinhas de trabalho aqui. Isso tudo está escrito em R, tá? Tem alguns comentários no meio do caminho que era teste, que sobrou. Tanto que o nome do arquivo é tipo Kitchen Sync. É a minha pia que eu joguei tudo lá e comecei a lavar as coisas, né? Enfim. E queria apresentar também uma ferramenta depois no final pra vocês, que é a H2O. Que eu acho interessante pra esse tipo de situação. Então, a gente pegou um JSON aqui de dados de PDF, né? Tem vários links de PDF e tal. Pra quem está mais ligado no Python, eu juro que isso aqui é quase um MAP, tá? Só que no R. E a gente, basicamente, baixou o arquivo, estava fazendo o merge dos autores, comecei a fazer a leitura das informações, carregar as informações, todas locais, inclusive. E a ideia inicial, eu falei, ó, vou fazer um bag of words. O que é um bag of words? A gente vai fazer um modelo de text mining, que é pra, basicamente, analisar... A maioria dos dados são não estruturados, né? Então, a gente ia tentar analisar os padrões de palavras dentro desses contextos de texto de escrita do projeto de lei, do autor, do tema e afins, pra tentar chegar a alguma resolução. Depois das leituras, a gente começa aqui a montar o nosso primeiro data frame, né? A primeira tabelinha, digamos assim, em memória. Tem aqui até um PDF, o text, no meio do caminho, que pega os PDFs que estão... Que tem texto aberto, não imagem, né? Que tem um texto realmente... Que é, efetivamente, texto. Não é uma foto de um texto. E extrai, pra facilitar a situação. E, depois disso, tem algumas informações de comissão, assuntos... Os autores, eu tenho o JSON aqui também, se vocês quiserem, a gente pode abrir pra dar um overview rápido. Mas, assim, a ideia era, basicamente, tentar extrair alguma coisa daqui. Tem até um to-do aqui, de aplicar o CR, que a gente não chegou a fazer no dia, porque tem alguns projetos de leio mais antigos, que eles são nesse formato... Aqui. Isso é uma imagem de um texto, né? Se você tentar copiar, você não consegue. Isso foi, provavelmente, escaneado de alguma maneira. De 1900 lá vai bolinha, enfim. Mas, tem imagens, ou PDFs, assim. Que tem um texto, efetivamente, a gente consegue extrair, tentar fazer alguma coisa com isso. De volta pro R. Legal. O que é a minha classificação? É uma classificação binária, pra saber promulgado ou não promulgado. Promulgado, quer dizer, passou. Funcionou, deu certo, o negócio vai pro ar. Enfim, vai virar lei. Aqui, eu começo o fluxo de text mining, que é muita vertente do que o Marcos falou, de tentar extrair as features em cima disso. Porque eu tenho um texto aberto, que o cara editou, que deu na telha de funcionar ali. Que ele achava que era, efetivamente, um projeto de lei, que poderia complementar. Então, pra tentar normalizar esse negócio, e tentar extrair padrões disso, eu faço um filtro, na verdade, uma conversão de acento, arranco tudo, todos os outros caracteres que não são alfanuméricos, porque o acento já converte o acento para um caractere normal. E aí, removo todos os outros caracteres malucos, de início de parágrafo, qualquer outra coisa que possa vir. E aqui, a gente começa com o UTM, que é um pacote do R. Eu migrei bastante para Python agora, tá gente? Mas, nessa época, eu mexei bastante com R. Mexo com os dois até hoje, dependendo da situação. Tem um algoritmo que está mais bem definido em um, tem outro algoritmo que está mais bem definido em outro, e acaba indo para um ou para o outro. E a ideia aqui é, entre aspas, montar o que é o Bag of Words. Tentar montar uma tabela, onde cada coluna da tabela seja mais ou menos uma palavra ou algum contexto detectado, e a célula da tabela seria a quantidade de vezes que aquele negócio aparece no documento, sendo que cada documento é um registro. Assim, bem macro, bem a grosso modo, mas é mais ou menos isso. Então, assim, funcionezinhas simples. Comecei a minerar. Arranca barra, arranca arroba, converte para espaço, isso em corpos diferentes. Aqui a gente estava trabalhando com um tipo de campo, e aqui eu estava trabalhando com um segundo tipo de campo já. Removo o número, removo algumas palavras do Stop Word, que são palavras que aparecem com uma relevância, aliás, que não tem relevância, né? D, A, para, ou... E palavras que vão aparecer em qualquer texto de português. Não fazem sentido para a análise daqui. E aí a gente monta uma matriz do documento, faz a análise das comissões de onde que o cara participa, ele faz parte da comissão executiva, comissão não sei o quê, que tem as divisões dentro da... da legislação da Assembleia, se não me engano. E, extraindo isso tudo, tem muito TextMine aqui, vários campos. A gente chega... Tem extração de ementa, a gente chega numa versão um pouco mais final aqui, que tenta resumir tudo que tem uma certa relevância maior. E, dentro dessa relevância maior, a gente separa, treina e teste, para poder validar o nosso modelo, né? Para ver quão bom ele está generalizando. E aí, pela velocidade do hackathon e tal, eu tentei colocar o H2O, que é uma plataforma que ele tenta mapear já o teu comportamento. Então, ele já verifica e fala, tá bom, você está fazendo um negócio binário, então já sei quais são os gráficos que eu posso aplicar dentro de uma classificação binária. Se fosse uma regressão, ele já trocaria os gráficos para mim para uma regressão. Como era uma hackathon, precisava ser muito dinâmica. Então, para ganhar tempo, usei esse cara aqui. Aí tem alguns modelos que a gente treinou, e o final da história tem um resultado aqui. Está aqui. Essa é a nossa curva de perda, a curva de erro, né? E essa curva de erro diz que deu um baita do overfit. Mas assim, tem uma certa precisão aqui, pelo menos. Pelo menos até a linha vermelha, que é a linha de validação, existe alguma precisão ali. E a gente pode analisar melhor as métricas de treino, de validação aqui, que deu algo em torno de 82, dentro da curva de rock, né? Que não é tão ruim assim, surpreendentemente. Porque deu um overfit bem pesado antes, então a gente ficou bem feliz com o resultado. E aí vem a parte que inverteu o lado evil do projeto para uma parte muito interessante de ser validada. Que as variáveis mais importantes a serem verificadas nesse modelo que foi utilizado, primeiro, se o autor faz parte do executivo. Não veio se era o tema, não veio se era o que era. É o peso do cara. Aí depois veio assunto de data, assunto de praça, quantidade de votos. Ou seja, o cara recebeu muito voto, se ele recebeu muito voto, para passar. Ou algo do tipo. Alguma tendência desse tipo. Vale também uma análise mais detalhada, para ir atrás, para entender por que da quantidade de votos, se tem casos específicos ou não. Chega ao ponto de aparecer o autor. Elundina. Mário. Assuntos de eventos, assuntos de calendário. Tudo bem, tem alguns assuntos aqui no meio. Mas, assim, tem uma tendência muito forte aqui, em cima, do padrão da pessoa, e não do padrão do texto em si, da proposta em si. Que eu achei um detalhe muito interessante de ser avaliado. O modelo utilizado aqui é um GBM, é o Gradient Boost Model, que, basicamente, faz uma árvore de decisão, algumas árvores de decisão, que são IFs encadeados, ao pé da letra, grosso modo de novo, são IFs encadeados para tentar encaixar, mais ou menos, de acordo com o que foi alimentado. E, com isso, a gente consegue ter uma visão, dado um PDF e um dado não estruturado, onde a gente consegue chegar com uma classificação, um exemplo de projeto aberto aí. E é isso, pessoal. Queria ser bem curto e rápido com vocês, não queria tomar muito tempo, e abrir para dúvidas. Obrigadão. Beleza. Ah, tem uma pergunta aqui do Juscelino Moreto, ele perguntou se dá para fazer machine learning com JavaScript. Olha, eu acho que eu já vi um framework disso, parece que... Não. Não, era de mineração. Era mineração no Bitcoin. Estou viajando. Mas, teoricamente, é linguagem, né? Dá para fazer, dá para montar. Eu vou responder a pergunta. Tem um pesquisador de Stanford, que é bem conhecido na área de deep learning, que é o Andrade Kutpart, ele implementou uma biblioteca de JavaScript para deep learning. E aí, é bem legal a biblioteca, ela é bem interativa, ela tem os modelos, na verdade, em casos reais e tudo mais, então, respondendo é sim, dá. A ideia é se você tem a matemática por trás, a linguagem é só um porém, assim, é só uma ferramenta. Boa noite. Se precisa de um bom computador para fazer machine learning, verdade? De infraestrutura, você diz, esse modelo eu rodei nessa máquina aqui, é um i7, 8 GB de memória, um SSD. Para fazer aprendizagem, redes neuronais? Depende um pouquinho, talvez, do modelo que você está trabalhando. Se for um modelo um pouco mais complexo, uma CNN, uma... Um reconhecimento visual? Um reconhecimento visual provavelmente vai precisar de uma GPU, alguma coisa desse porte. Mas, para algo um pouco mais simples, um TextMind com a classificação que nem aconteceu aqui, é um pouco mais tranquilo. Dá para rodar mais local. Obrigado. Obrigado.